Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7K. Como é de conhecimento geral, a Bet7K até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7K que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7K. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7K. Bom dia, torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Taon véspera de decisão. Amanhã, meus amigos, é decisão, é jogo grande. E jogo grande merece um Faísca Taon especial. Hoje, por aqui, eu quero debater sobre dois assuntos com você, torcedor. Primeiro, uma possível escalação do Jorginho para o jogo de amanhã. O que será melhor? Miranda? Será que vai Bosa para o lateral e o Quinteiro entra na zaga? Será que vamos de Nenê e Alex Teixeira? E, num segundo momento, quero falar aqui também sobre a arbitragem desse jogo. Rafael Claus. Aqui no nosso País, existem dois tipos de árbitros. Uns que apitam igual Claus e Voadem, e outros que apitam da outra maneira. Isso, isso acontece realmente. Infelizmente, é uma verdade. Enfim, antes de começar a minha resenha por aqui, eu vou dar uma dica para você, hoje, exclusiva da Bet7K, para o jogo de amanhã. Galera, a Bet7K está pagando aí 4x1 numa vitória do Vasco fora de casa contra o Esporte de Recife. Como que funciona? Para você ter uma ideia. Se você colocar aí 100 reais numa vitória do Vasco fora de casa, a Bet7K está pagando 400 reais para você. Ou seja, não deixe passar essa ódio aí. Corre lá, entra no site da Bet7K, procura aí Esporte Vasco, eu tenho certeza que é uma boa pedida para esse final de semana. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, amanhã é o jogo mais importante da temporada 2022 para o Vasco. É o jogo que o Vasco vencendo, o Vasco pode aí quase que carimbar o seu acesso para a Série A de 2023. A gente sabe que a caminhada poderia ter sido muito mais fácil. O Vasco, em um determinado momento, chegou a estar aí 10 pontos à frente do quinto colocado. O Vasco flertou com a liderança em algum momento, ficou na segunda colocação, daqui a pouco terceiro. Ficou aí quase que um turno inteiro sem ter um treinador de futebol profissional experiente para poder comandar essa equipe. E durante esse período, a gordura do Vasco foi se perdendo, foi se perdendo. As equipes acabaram encostando, veio um pelotão completo aí que acabou encostando no Vasco. E o principal deles nesse momento é o Esporte, pela questão aí do confronto direto que o Vasco perdendo amanhã. O Esporte encosta em pontos, acaba não passando o Vasco, porque a gente está falando de uma diferença aí de saldo de gols muito grande. O Esporte precisaria vencer o Vasco por cinco gols de diferença, que convenhamos é algo que não deve acontecer. Então, torcedor, amanhã é um jogo decisivo. E nesse jogo decisivo, o Vasco acaba ficando sem uma peça fundamental. Sim, o Léo Matos, hoje na equipe do Vasco, é uma peça fundamental. Porque o seu reserva imediato, o Matheus Ribeiro, que foi uma contratação muito contestada, e a possibilidade de não dar certo era gigantesca, e realmente não deu, acaba não tendo a confiança aí do técnico Jorginho. Então, durante a semana, surgiram aí duas possibilidades para jogar na lateral direita. E a gente vem debatendo isso aqui no canal Tensão Vascaínas a semana inteira. A primeira delas foi algo que o próprio Jorginho levantou no último final de semana, no pós-jogo, na entrevista coletiva dele, que é colocar o Miranda ali na lateral direita. Eu, particularmente, num primeiro momento, era a minha opção. E eu vejo as duas possibilidades que eu vou trazer aqui, como todas elas podem ser utilizadas. Eu não tenho uma preferência absurda uma em relação à outra. O que eu tenho preferência é que o Matheus Ribeiro não jogue, isso eu já deixo bem claro. O Miranda, que está há um ano sem jogar, e isso é o grande problema, na minha humilde opinião. Eu vejo que essa falta de ritmo, ele mesmo sendo garoto, pode prejudicar ele em algum momento. Com a possibilidade das cinco substituições, você até pode arriscar colocar ele ali e deixar ele jogar até onde o físico dele possa aguentar. E eu vou dizer pra você que o Miranda é um jogador que, apesar de ser zagueiro, é um cara que tem uma boa técnica. E eu vou trazer a imagem agora aí, que você tem a possibilidade de assistir, que esse jogo aí foi Vasco e Defensa e Justiça, inclusive o último jogo do Miranda com a camisa do Vasco. Olha a bola, olha o passe entre linhas que ele consegue achar aí, que antecede o gol do Germancano. É o passe que hoje poucos meias da Série B conseguem colocar. Vou dar um exemplo pra você que eu sempre bato nessa tecla aqui. Por exemplo, o Yuri, que hoje é imprescindível pro esquema do Vasco pela questão da dedicação e da marcação. Eu não vejo o Yuri tendo a capacidade de acertar um passe desse, por exemplo. Que o Miranda, desde a base, desde o juvenil, tem muita qualidade na saída de bola. Lembrando que quem lançou o Miranda na equipe titular do Vasco, no profissional do Vasco, foi o Jorginho, lá na sua segunda passagem, em 2018. Ou seja, o Jorginho tem uma confiança muito grande no Miranda. E eu sei por que o Jorginho gosta tanto do Miranda. Porque o Miranda é um jogador técnico, e o Jorginho gosta desses jogadores com essa capacidade técnica dentro de campo. O Jorginho, que foi um jogador muito técnico, obviamente. Então, a primeira possibilidade é essa, a escalação do Miranda. A outra é o Boza ir pra lateral direita, com a entrada do Quinteiro ao lado do Anderson Conceição. Vejo também que não seria um grande problema. Primeiro que o Quinteiro e o Anderson Conceição têm um grande entrosamento já. Passaram aí a Série B quase que toda, sendo essa a dupla de zaga do Vasco. E o Boza, pela questão da velocidade, é um jogador que pode, sim, fazer aí essa lateral direita do Vasco. Só que, quem terá um papel fundamental pra isso dar certo é o Marlon Gomes. E agora eu vou pegar a prancheta aqui pra tentar explicar pra você, torcedor. O Vasco, ele joga, basicamente, num 4-2-3-1, a linha defensiva de quatro. Aqui no meio, é Iuri e Andrei Santos, Marlon Gomes, Nenê centralizado, aqui Figueiredo com o Ignaldo lá na frente. Só que, nessa fase defensiva, o Vasco sempre defende num 4-4-2. O Nenê vai no Ignaldo, e esses dois acabam descendo aqui os extrema, o Figueiredo e, desse lado aqui, o Marlon Gomes. Mas o que precisa ficar claro é o seguinte, se jogar o Bosa ou o Miranda aqui, a tendência é esse jogador sempre fechar mais o meio, porque é zagueiro de origem. E aí vem a principal função do Marlon Gomes nesse jogo, que é entender isso e descer, e, em alguns momentos, fechar quase como uma linha de 5, porque o Marlon Gomes tem esse entendimento da posição. Inclusive, no sub-20 do Vasco, ele jogou em algumas oportunidades na lateral direita. Então, quando o Vasco estiver sem a bola, o Marlon Gomes vai ter que entender muito esse movimento aqui e descer para ajudar desse lado. Muitos poderiam dizer, mas, Jean, não é função de volante cobrir o lateral? Até é, até pode ser o volante cair aqui, por exemplo, o Andrei Santos. Só que eu não posso perder o Andrei Santos aqui numa retomada de bola e deixar ele longe para conectar esse ataque do Vasco pela qualidade que tem o Andrei Santos. Então, eu vejo, sim, que o Marlon Gomes será fundamental, independente do Bosa, na lateral direita, ou do Miranda. Ele vai precisar descer ali e ajudar nessa marcação. No mais, no meio para frente, eu acho que a equipe do Vasco não tem que mexer. É como foi semana passada, com o Yuri e o Andrei, o Marlon fazendo esse papel ali pelo lado direito, com o Nenê centralizado, mesmo com a volta do Alex Teixeira. Eu acho que o Alex Teixeira segura e é um grande triunfo para esse segundo tempo. E lá na frente, o Eguinaldo fazendo essa diagonal, essa bola longa que ele gosta tanto, que tem a velocidade. Inclusive, o Vasco trouxe essa semana esse dado aí, que ele chegou a 37,5 km por hora. Ou seja, tem que ser aproveitado isso aí. E o Figueiredo próximo ao gol adversário. Muitos queriam o Figueiredo na lateral direita desse jogo. Eu vejo que um jogador com o poder de finalização que tem o Figueiredo não pode ficar assim tão longe do gol adversário. Tem que ficar próximo, aproveitando. Para uma circunstância de jogo, daqui a pouco descer ele, colocar ele ali na lateral direita, tudo bem. Mas de início, eu deixaria o Figueiredo lá na frente. E falando agora um pouco de arbitragem, o árbitro que a CBF escolheu para esse jogo, inclusive, no Bom Dia Gigante, da última quinta-feira, eu estive presente com o Emerson Rocha. Eu falei sobre isso. Eu disse, Emerson, pode cravar aí. Ou é Klaus, ou é Voadem, ou é Hilton Pereira. E olha, eu acho que será. Está mais entre Voadem e Klaus. E na quinta-feira à noite, quando saiu a arbitragem aí, o Klaus foi confirmado. Por que eu coloquei isso? Dos 20 jogos que a gente tem a possibilidade esse final de semana entre Série A e Série B, o jogo mais decisivo é esse Vasco Esporte. E por tudo aquilo que cerca esse jogo, a tensão, a ilha do retiro, a pressão, eu acho que tem que ser um árbitro com essa característica do Klaus. E qual é a característica do Klaus? Um árbitro que é rígido e não fica marcando faltinha a todo momento. Ele deixa o jogo correr. Eu sempre brinco que o Klaus é o Voadem da nova geração. Apesar do Klaus já estar um bom tempo aí apitando e ser um árbitro de grande destaque. A gente não pode brigar com os fatos. A gente não pode achar que o Klaus é um árbitro ruim. Não é. Um árbitro que já fez sete finais de campeonato paulista. Um árbitro que já foi VAR na final da Libertadores da América em 2018 entre Boca e River que foi lá na Espanha que teve aquele problema na Argentina e acabaram levando o jogo para a Madrid. Lá ele foi o VAR. No ano seguinte, a semifinal da Libertadores da América entre Boca e River, uma pressão absurda. O Klaus foi lá, apitou. O Klaus que já apitou o Mundial Sub-20. Já apitou o final de Copa do Brasil. Então assim, um árbitro desse não pode ser ruim. Agora, o que tem que entender principalmente os jogadores do Vasco? E aqui vai um recado para o Nenê que é um cara que eu acho fundamental nessa caminhada do Vasco apesar de nos últimos jogos não ter aquele protagonismo que a gente imaginava. É a questão que não adianta ficar caindo toda hora. Não adianta ficar esbarrando e pedindo falta. O Klaus apita diferente. Tem árbitros aqui no Brasil que a todo momento ficam parando o jogo e picotando o jogo. O Klaus geralmente nem no VAR não vai. É pouquíssimas as vezes a gente observa o Klaus indo no VAR. Então esse recado vai para o Nenê e outro jogador que eu percebo que quando o Klaus apita tem dificuldade é o André Santos. Sim, o André Santos que eu tanto elogio aqui e eu acho que vai ser um jogador de Copa do Mundo também tem que ter esse entendimento na partida de amanhã que não adianta ficar caindo a todo momento que o Klaus apita é diferente. Ele deixa o jogo correr e o Vasco precisa ter esse entendimento. Valeu galera! Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Por favor, está terminando o vídeo. Deixe o seu like na hora de sair. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. enfim, passa para a galera aí para fortalecer o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaíno. Semana que vem a gente está de volta com mais um Faís Cata 1 quem sabe aí com a caminhada do acesso do Vasco quase que toda pavimentada. Abraço galera! Atenção! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri